Salve rapaziada, beleza? Vinas que vos fala, canal aqui Explosão do Game. Vou falar sobre a nova atualização do Playstation 5, o pessoal que já tem o videogame recebeu hoje essa nova atualização a 7.20. Vamos estar batendo um papo sobre essa update e tem algumas questões aqui que eu vou estar abordando em relação ao cenário do desbloqueio. Talvez a partir dessa atualização do Playstation 5, talvez, não estou afirmando aqui, talvez algo possa mudar positivo ou negativamente. Likezão, se inscreva no canal se não for inscrito e ative aí o sino de notificações. Vou soltar a vinheta e a gente já continua aqui com o vídeo. Aqui, ao ligar o Playstation 5, já recebemos a notificação, aqui no caso ele já baixou e está só esperando eu atualizar. Como eu não tenho nenhuma espécie de desejo de destravar o meu Playstation 5, já tenho o Playstation 4 destravado, então eu vou atualizar. Isso é o único que eu escondi de ninguém aqui, todo mundo que sabe ver meus vídeos, sabe que eu tenho o Playstation 5. É para usar, normal mesmo, né? Sem desbloquear, sem nada disso, tá? Inclusive, fiz a manutenção dele hoje, né? Hoje pela manhã, abri, limpei tudo, estava muito sujo. E pronto, agora vamos estar atualizando aí. Então, se tiver que dar algum erro, vai dar algum erro agora, tá? Vou colocar aqui para atualizar. Ó, aqui a gente bota em Exibir Detalhes e ele já vai dar o Chandelog, né? Só que aquele Chandelog bananada, né? De atualizações aí do Playstation 5, né? Melhoras no desempenho, estabilidade do software e do sistema, melhoramos as mensagens e usabilidades em algumas telas, né? Show de bola, aquele Chandelog bananada, né? Depois eu vou tentar caçar aqui, mas eu vou mostrar para vocês e vou estar trazendo para vocês o que de fato isso significa, né? Aqui eu estava usando o Remote Play, ele já está atualizando aqui do meu lado, na outra TV, tá? Enquanto ele vai atualizando, eu vim parar aqui nesse Twitter aqui do Zé Cochão, o qual eu já traduzi para vocês, né? Zé Cochão, todo mundo conhece, é o desenvolvedor aí no cenário. Tem participação aí em diversas cenas, né? PS Vita, PSP, PS3, né? Entre outros, né? Se eu esqueci algum aqui, de repente, já tem história dentro aí do mundo hack, né? Do Playstation, né? Os bugs do C30, aqueles bugs, né? O qual ele relatou via Hackl1, foram 5 relatórios aí sobre 5 bugs que possivelmente são bugs relacionados a explorações do kernel, né? Do núcleo do sistema e que são aí 10 mil dólares cada bug desse, né? Ele recebeu 50 mil dólares. 10 mil cada uma, foram 5, totalizando aí 50 mil dólares. Esses bugs, pessoal, do C30, foram corrigidos nessa última firmware aí do PS5, né? Que é a 7.20. Então, assim, basicamente, pra tentar resumir pra vocês aqui, essa nova firmware do Playstation 5, a 7.20, anula qualquer tipo de vulnerabilidade por algum hacker, né? Não é impossível, se caso no futuro vier a acontecer alguma vulnerabilidade ou falha crítica em relação ao Playstation 5. Não é impossível. Só o tempo dirá. Não existe um desbloqueio para o Playstation 5, um desbloqueio funcional, qual você consiga ter acesso a uma quantidade razoável de homebrews, a um uso total aí de jogos, tanto de PS4 quanto de PS5. Isso não existe, né? Existem rumores, existe o tal do disco de virtualização, que é uma gambiarra tremenda pra se poder estar jogando. Se é verdade, também se não é. Isso porque falam que é, outros falam que não é. Então, é totalmente complicado, já em dois anos aí de lançamento do Playstation 5, não se saiu um destrave sequer, né? Os desenvolvedores não conseguem desenvolver, parece que algo relacionado a homebrews, né? Não consegue desenvolver uma porta de entrada, né? Fica nesse impasse aí da exploração do hypervisor, não consegue se evoluir mais. Uma grande dificuldade que se tem no momento é relacionado aos consultores, né? Aos engenheiros de software, né? Como é o caso do DeFlow, do C-Touch, o qual não conseguem estar mais entregando esse material, esse relatório, né? Em seus respectivos Diff Hubs, né? Não conseguem mais estar entregando, talvez por uma questão contratual, né? É uma questão contratual em relação à Sony, o qual eles receberam pagamentos. E, ó, vamos lá. Vamos ser no português, claro, ó. Eu vou te pagar isso aqui, mas, ó, vou ser de bico fechado. Tu não vai me revelar isso aí pra comunidade, não, né? Não vai me jogar isso na internet, né, pô? Eu tô te pagando, eu tô te dando um dinheiro, pra que você vai pegar e vai revelar isso, né? Não faz muito sentido, né? Eu cheguei a fazer uma postagem no Twitter, no qual eu falei o seguinte, se de fato o C-Touch estiver trabalhando pra Sony, isso muda tudo. A Sony realmente dá um passo gigante contra a pirataria, para alegrias de uns e tristeza de outros, né? Dificilmente teremos aí um novo desbloqueio, talvez nem mesmo gambiarra, né? Foi isso que eu falei no Twitter, e ainda há pouco, essa é a minha opinião, porque essa 7.20, ela serviu pra quê? Pra mostrar pra todos que houve falhas lá atrás, nas firmores que estavam anteriores, né? Aí tivemos aí muita coisa, né? Inclusive essas questões da falha do FreeBSD, tivemos, por exemplo, a falha crítica lá de Zero Day, envolvendo aí processadores da AMD, que podem ser encontrados em Playstation 5, né? Então, tudo isso pode ter alguma coisa a ver, pode dar em um desbloqueio, né? Em um acesso ali total ao núcleo do sistema com privilégios, isso pode acontecer de fato, né? Só que o C3 pegou e entregou tudo pra Sony e foi uma bolada, né? E foi uma bolada. E agora me sai a atualização 7.20. O PlayStation 4 ainda não saiu, né? O PlayStation 4 se mantém na 10.50, né? Já se foram três updates aí do PlayStation 5, e o PlayStation 4 ainda continua firme e forte na 10.50, tá? Essa questão que eu tô falando aqui envolve o PlayStation 4? Sim, porque é do mesmo fabricante, né? Da Sony. E mostra-se nitidamente que o cenário relacionado à pirataria só se dá o quê? A tentar descobrir alguma coisa. Só se fala em novas vulnerabilidades, novas falhas críticas, e que podem afetar, o que não pode. Tudo pra poder se adentrar tá ficando cada vez mais complicado. O que talvez lá atrás poderia ser uma coisa mamão com açúcar, né? Super fácil, tá ficando cada vez mais difícil atualmente. A Sony tá conseguindo controlar isso e ter na palma da sua mão. Coisa que nunca, né? Se você voltar no tempo lá atrás, nunca isso aconteceu, né? A Sony não conseguia controlar o avanço da pirataria, né? A pirataria, pelo menos nos países mais emergentes, sempre tomou conta, né? Ia com tudo, e tanto é que aqui no Brasil, praticamente todas as pessoas que você, que eu, que seu amigo aí conhece, teve um Playstation 2, um Playstation 1, nada republicano, né? Isso é fato. Meus amigos, então foi esse aí o vídeo. Comenta aí o que você acha, se você acha que vai ter um novo desbloqueio, se você acha que não vai ter. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino, dê notificações. Valeu! E aí E aí E aí E aí